Oi gatona, bandidona, quer fechar comigo, quer ter vida de bacana Quer me dar um filho, garantindo grana, quer curtir comigo, pião de navona Artista envolvido, imã de piranha, noita forte chefe, pique magnata Ela se derrete, quer sentar de cara, miga ele é chefe, isso elas falam Pausa nos moleque, os cara fechada, que conta forte, nós que mete bala, nós é bigode A firma não para, é que os malote, virou isca de cavala A moça da coroa, nas piranha, nós só macha, que conta forte, nós que mete bala, é bigode A firma não para, é que os malote, virou isca de cavala A moça da coroa, nós piranha, nós só macha Oi gatona, bandidona, quer fechar comigo, quer ter vida de bacana Quer me dar um filho, garantindo grana, quer curtir comigo, pião de navona Artista envolvido, imã de piranha, noita forte chefe, pique magnata Ela se derrete, quer sentar de cara, miga ele é chefe, isso elas falam Pausa nos moleque, os cara fechada, que conta forte, nós que mete bala, nós é bigode A firma não para, é que os malote, virou isca de cavala A moça da coroa, nas piranha, nós só macha, que conta forte, nós que mete bala, é bigode A firma não para, é que os malote, virou isca de cavala A moça da coroa, nas piranha, nós só macha E aí, Nick, em Favela do Original E aí, Nick, em Favela do Original E aí, Nick, em Favela do Original E aí, Nick Tuck Google E aí Obrigado.